Nós vimos antes que dados, informação e conhecimento são o substrato fundamental a partir do qual agentes sociais tomam decisões. Nós vimos que, reinerente ao regime democrático, que cidadãos tenham acesso a dados e informações relativas à ação dos agentes públicos, para que eles possam embasar a sua participação política nas coisas públicas, tanto através da via eleitoral como através da via não eleitoral. Nós, então, terminamos com a apresentação do papel da chamada Revolução Digital, num processo de captura, transmissão, armazenamento, acesso, manipulação e divulgação de informações. A partir de agora, eu vou tentar conectar tudo isso com questões mais técnico-operacionais dos sistemas públicos de informação, tanto a partir de uma mirada interna ou de back office da burocracia estatal, quanto a partir de uma perspectiva de interação bidirecional entre os governos e agentes do Estado com a sociedade em geral. Para isso, eu vou tentar abordar sucintamente, já que nosso tempo é curto, os seguintes aspectos da matéria. Os componentes de um sistema de informação, a mirada de possibilidades de aplicação desses sistemas, os requisitos fundamentais de sistemas de informação, especialmente aqueles a serem desenvolvidos no setor público, e num contexto de ubiquidade, convergência digital e abertura, ou openness. A gente vai refletir um pouco a respeito do que significa isso e de quais as implicações disso para o ciclo de políticas públicas. Eu vou tentar também descrever alguns dos riscos mais frequentemente associados aos sistemas de informação, tanto em termos teóricos quanto em termos práticos. Levando-se, então, em consideração a definição de sistemas de informação que nós vimos anteriormente, é mais ou menos simples listar quais são os componentes de um sistema de informação. Em primeiro lugar, nós temos as pessoas, os operadores e os usuários finais do sistema. Em teoria, os operadores são aqueles que fazem o sistema funcionar a partir do ponto de vista técnico. São as pessoas que estão inseridas no processamento de dados e informações que vão ser produzidas para os usuários finais, aqueles a quem a informação se destina para fins de tomada de decisão. Em segundo lugar, outro componente de um sistema de informação é o conjunto de tecnologias empregadas pelo sistema. O recorte que nós fizemos aqui são todos os mecanismos de hardware empregados pelo sistema, os softwares que fazem a mágica computacional, as redes que permitem a partilha e a comunicação de informações. O terceiro grande componente dos sistemas de informação são as rotinas e os processos operacionais de trabalho do sistema. São aqueles procedimentos, as regras que determinam quais são os tipos de dados que vão ser coletados, o tratamento que será dado à informação e etc. As pessoas e as diferentes tecnologias empregadas são os elementos que são responsáveis pela coleta e pelo manejo de dados e informações destinados aos usuários finais, de acordo com as regras estabelecidas para o sistema. Lembrem-se aqui daquele diagnóstico que o professor Cepic fez da ecologia do acesso à informação no Brasil durante o século XX. Pessoas e tecnologias se relacionam intimamente com as instituições, com as regras do jogo, que nesse caso, do século XX, desfavoreciam uma ecologia transparente, aberta e precisa para a circulação da informação governamental. Se conecta diretamente a isso o quarto componente de qualquer sistema de informação, que é o universo de dados que podem ser escrutinizados a partir da ação dos dois primeiros componentes, as pessoas e a tecnologia. Esse universo pode ser mais ou menos limitado, de acordo com o estágio do avanço tecnológico existente e das tecnologias disponíveis, mais ou menos limitado de acordo com a legislação vigente e principalmente, sublincio principalmente, de acordo com os interesses políticos, econômicos, culturais dos diversos atores envolvidos no desenvolvimento e na implementação de sistemas de informação. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem um mecanismo centenário de justiça social, que é a distribuição de cupons assistenciais para compra de comida para pessoas com baixa renda ou sem renda. Mutatis Mutandi tem uma semelhança com o nosso Bolsa Família. O que antes era uma cartelinha com cupons de papel, que as pessoas destacavam e entregavam nos estabelecimentos vinculados ao programa, acabou por se transformar em um cartão magnético. Os cupons que eram utilizados, cada um deles vinha com uma numeração específica com a finalidade de controle do uso desses cupons. Era uma tarefa bem complicada, mas ainda assim o governo não conseguia saber quem usou o cupom, em que lugar o cupom foi usado e até mesmo determinar o tipo de mercadoria que havia sido comprada com os cupons. Com a introdução, então, dos cartões magnéticos, essas informações, independentemente de a gente fazer uma análise a respeito dos aspectos éticos desse tipo de monitoramento e vigilância, essas informações são imediatamente enviadas ao Departamento de Agricultura, que é o ministério responsável pelo programa. Em termos de funcionalidade, é quase o mesmo que faz um dos softwares que está disponibilizado no portal do software público brasileiro, o software chamado SIVAC. O SIVAC é um sistema online de vacinação para registrar e monitorar a aplicação de vacinas pelo país nos três níveis da federação. A partir das aplicações lançadas individualmente pelos operadores do sistema, o SIVAC faz o gerenciamento de campanhas e rotinas de vacinação, faz o controle de estoques de vacina e analisa as informações das diversas unidades de saúde que são responsáveis pela aplicação de vacinas. Entre muitas outras coisas possíveis e imagináveis, que hoje em dia são sujeitas apenas aos limites que eu já já vou descrever, os sistemas de informação vêm sendo desenvolvidos para servir de sustentáculo ao alcance das metas estratégicas e de gestão do setor público. Exemplo disso são ferramentas de interação e comunicação entre os servidores e agentes políticos e ferramentas que servem para viabilizar a comunicação desses servidores com os cidadãos e com agentes socioeconômicos em geral. Outro exemplo são mecanismos que registram e agregam dados diretos e indiretos relativos às operações de um determinado órgão para fins de monitoramento, controle e avaliação interna e externa. Além disso, a gente pode citar todas aquelas estratégias de automação que objetivam economias de escala na produção de atividades repetitivas no âmbito organizacional do setor público. É preciso dizer que com a revolução tecnológica que a gente percebe dia a dia, quase tudo pode ser utilizado como um sensor captador de dados que podem ser transformados em informações relevantes à tomada de decisão. A nova moda nos setores empresariais e nos governos atualmente é o tal do Big Data, que são quantidades enormes de dados desestruturados, como por exemplo os 34 bilhões de registros que foram consolidados nos bancos de dados da Dataprev desde o início das suas operações e que podem ser processados por computadores ultrapotentes e que acabam revelando tendências e fenômenos ao longo do tempo e do espaço que, digamos assim, ao olho nu seriam difíceis de ser captados. Outra benesse da tecnologia se relaciona com a possibilidade de cruzar dados estatísticos variados com ferramentas de georreferenciamento que permitem uma visualização geograficamente definida de dados e de informações como forma de focar melhor a intervenção de políticas públicas em determinados lugares de acordo com as idiosincrasias desses locais. As infinitas possibilidades de aplicação de sistemas públicos de informação se relacionam, então, com o interesse e a necessidade de conhecer dos usuários finais a quem as informações são levantadas pelo sistema com as limitações tecnológicas existentes do levantamento dessas informações e com as permissões impostas para o funcionamento do sistema. Essas determinações geralmente são estabelecidas pelo ordenamento jurídico vigente. O último elemento é que vai estabelecer o norte a partir do qual os sistemas de informação podem ser pensados. É o ordenamento jurídico como um todo o conjunto de normas melhor, princípios, normas e regras jurídicas que determinam o tipo de ecologia de informação em que os sistemas de informação vão ser desenvolvidos. Atualmente, no Brasil, segundo a lei vigente, a cultura de transparência e da publicidade dos atos de administração funcionam como princípios orientadores. O Estado deve se empenhar em divulgar informações de interesse público independentemente de solicitações. As TIC devem ser empregadas como meio de comunicação especialmente diante do potencial que elas têm para permitir a interação multidirecional entre os diversos atores sociais interessados no controle e no monitoramento da administração pública. A gente ainda pode adicionar a isso o rol de garantias e direitos fundamentais estabelecidos no artigo 5º da Constituição Federal. Sobre isso eu vou falar mais detalhadamente no âmbito das conclusões. Em termos de requisitos essenciais que devem ser observados no desenvolvimento de sistemas de informação, especialmente no caso do setor público brasileiro, eu vou apontar alguns dos principais riscos associados ao sistema de informação em primeiro lugar para depois poder apontar quais são as coisas que podem mitigar esses riscos. Um risco fundamental ao bom funcionamento e correto funcionamento de qualquer sistema de informação diz respeito à incompletude, à imprecisão e à inadequação das informações produzidas pelo sistema. Esse risco macula todo o ciclo de políticas públicas. Porque diante de informações incompletas, imprecisas ou inadequadas, todo o processo de tomada de decisão em cada uma das etapas do ciclo acaba tendo resultados ótimos em relação à intervenção que os agentes públicos podem fazer na realidade. Do ponto de vista do cidadão, o mesmo ocorre com o processo de aquisição de informações para participação política e de controle das atividades do setor público. Além disso, a falta de interoperabilidade entre um determinado sistema de informação e os demais sistemas de informação com os quais ele deve se harmonizar tendem a gerar fragmentação do processo. Além disso, a fragmentação do processo informacional acaba gerando redundância na ação administrativa. Isso implica retrabalho nas ações de implementação de uma determinada política pública, por exemplo. Acaba dificultando o processo de monitoramento e complicando a correta avaliação dos resultados alcançados por um determinado programa específico. Do ponto de vista do cidadão, o que é pior ainda, o alcance de determinados serviços públicos se torna mais penoso a partir do momento em que são redundantes os processos administrativos que ele precisa realizar para conseguir alcançar um determinado serviço público. O processo de vigilância e de julgamento das contas públicas também pode restar prejudicado, como a gente já vai ver. Para o Estado como um todo, em linhas gerais, tudo isso aumenta o custo operacional da atividade administrativa, sem contar nos efeitos indiretos da perda da confiabilidade do Estado e no serviço público por parte dos cidadãos. Em grandes medidas, esses riscos podem ser associados a cada um dos componentes do sistema de informação e eles decorrem das decisões referentes ao design do sistema. Por exemplo, se o sistema de protocolo eletrônico, o SPED, desenvolvido pelo governo federal, gerasse relatórios de atividade em arquivos de PDF, que são arquivos fechados, ao invés de planilhas abertas que possam ser posteriormente manipuladas com mais facilidade, o que ele, felizmente, não faz, essa simples opção de design pelo tipo de artigo implicaria um ônus adicional para a reprodução e o reprocessamento dessas planilhas para fins científicos, privados, individuais, etc. Se, por exemplo, as bases de dados da Previdência Social não são interoperáveis com as bases de dados da Receita Federal, porque elas funcionam segundo padrões tecnológicos de fornecedores diferentes, o uso conjugado, articulado dessas bases de dados para fins de políticas públicas resta impossibilitado. A formação de equipes multidisciplinares compostas por integrantes de diversos órgãos para dar conta de políticas públicas multissetoriais pode exigir uma etapa prévia de nivelamento nas capacidades dos servidores em operar sistemas de informação com os quais eles não estão acostumados. Igualmente, se cada sistema opera segundo mecanismos de geração de outputs diferentes, provavelmente cada órgão governamental vai acabar operando com métricas de desempenho e de efetividade diferentes e que impedem uma visualização harmônica dos outcomes do ciclo de políticas públicas pela cúpula do governo antes que um penoso processo de normalização desses dados ele seja realizado. É o funcionamento prático de um sistema de informação projetado em abstrato que vai permitir a avaliação efetiva de sua adequação ou não. Então, minhas amigas e meus amigos, em grande medida todas essas todos esses riscos em potencial eles não podem ser eliminados completamente. Há algumas palavrinhas mágicas entretanto que quando plenamente desenvolvidas e implementadas em concomitância com esses sistemas de informação elas podem minimizar as inconveniências que eu recém citei. Eu vou me concentrar nos três principais conceitos envoltos nessas palavras mágicas especialmente do ponto de vista interno da burocracia estatal. Ao fim eu volto a falar daquilo que na minha opinião é o mais relevante quando a gente pensa o fato de que os sistemas de informação mais e mais permitem o desenvolvimento de interfaces entre o Estado e a sociedade. A primeira palavra mágica é interoperabilidade a segunda delas é abertura e em terceiro lugar a gente tem a expressão governança de TI ou governança de TIC interoperabilidade significa em termos chulos a habilidade de se falar a mesma língua significa adoção de padrões comuns para a realização das transações que são previstas em um sistema de informação. Acho que o melhor exemplo de interoperabilidade existente no planeta é a internet que alcançou o sucesso que alcançou basicamente porque ela consiste num conjunto de padrões lógicos que são partilhados por softwares por hardwares por dispositivos de redes em comum. E não é à toa que esse modelo web por exemplo é o que vem sendo pensado como ferramenta de desenvolvimento de sistemas de informação no setor público especialmente por garantir que o back office que o âmbito interno da burocracia e o front office ou seja a plataforma a janela comum partilhável com o ambiente exterior dessas organizações falem a mesma língua. Diante da autonomia orçamentária de cada órgão governamental eu preciso fazer essa ressalva o alcance da interoperabilidade pode ser praticamente impossível além disso opções tecnológicas do passado limitam as possibilidades daquilo que a gente pode fazer para renovar os sistemas de informação que estão em funcionamento entretanto uma série de órgãos governamentais e não governamentais a sociedade civil como um todo vem desenvolvendo boas práticas para criar esse idioma de interoperação entre diferentes sistemas de informação um bom exemplo disso são os padrões Eping que hoje são obrigatórios para os órgãos do governo federal e que podem servir de modelo a ser empregado para integração de bases de dados de sistemas de informação como um todo nos outros níveis da federação a abertura é provavelmente o principal instrumento para se alcançar a interoperabilidade e também para se alcançar a mais plena accountability governamental vocês todos já devem ter ouvido falar em free e open source software que são diferenciados por nós que não me convém aqui abordar já devem ter ouvido falar em open document formats e principalmente digamos assim a nova palavra da moda que vem sendo falada nos círculos governamentais é a expressão governo aberto ou open government abertura em linhas gerais indica uma nova forma de se encarar a empreitada coletiva da sociedade a partir da consagração do acesso à informação e da comunicação como direitos fundamentais em termos originais a abertura procura desviar de padrões fechados de hardware e software geralmente calcados em direitos de propriedade intelectual estudantes e que limitam e que limitam o potencial de interação para aqueles agentes ou melhor limitam o potencial de interação apenas para aqueles agentes que seguem o mesmo padrão tecnológico no âmbito governamental esse termo acabou extrapolando essa definição original a partir da digitalização das funções do Estado quando se constatou que determinadas tecnologias podem reforçar a opacidade e a falta de transparência governamental dificultando o controle social por parte da população e com isso que ganhou força a noção de governo aberto que é um governo que emprega tecnologias interoperáveis e padrões não proprietários e abertos para se comunicar para operar e para funcionar uma vez que esses padrões abertos tendem a universalização de uma maneira bem mais facilitada do que os padrões proprietários que exigem que tanto os governos quanto os cidadãos paguem o preço pedido exigido demandado por entidades do setor privado mas no que diz respeito ao monitoramento e avaliação de políticas públicas talvez o mais relevante se relacione com a noção de governança de TIC governança de tecnologias governança de sistemas de informação em linhas gerais a governança de TI ela procura aproximar o núcleo estratégico que toma as decisões estratégicas nos órgãos governamentais com o núcleo técnico responsável pelo desenvolvimento de soluções tecnológicas que deverão ser implementadas em apoio ao alcance das metas e dos objetivos a serem perseguidos pelas diversas políticas públicas para vocês terem uma ideia da importância entre criar uma ponte entre esses dois setores vocês já devem ter ouvido falar que o setor privado criou a figura do CIO o Chief Information Officer para fazer o meio de campo entre os CEOs que são os Chief Executive Officers e os departamentos responsáveis pelo processamento de informações no setor público essa inovação institucional que cria uma figura central que converse com agentes políticos e também com agentes técnicos passa por uma complexa questão de reforma constitucional política administrativa e de cultura organizacional mas à medida em que crescem os problemas de desgovernança ou de falta de governança diante do desalinhamento do planejamento estratégico dos órgãos com o planejamento tecnológico planejamento de sistemas de informação mais e mais governos vem atentando para o fato de que a governança de tecnologia de informação é um requisito sine qua non para o emprego de tecnologias de informação que o setor público faz em suporte ao desenvolvimento ao monitoramento e avaliação de políticas públicas com a finalidade de buscar a eficiência a eficácia e a efetividade governamental quando essa governança de TI é pensada no nível de cúpula governamental há uma chance de maximização de desenvolvimento pleno de um estado digital marcado por interoperabilidade por abertura por foco no cidadão por foco na prestação de contas e na accountability governamental e por políticas públicas responsivas que conseguem fazer a escolha certa na aplicação de tecnologias apropriadas para o desenvolvimento de sistemas de informação eu vou encaminhar a nossa conversa para o final alertando a respeito do principal desafio a ser enfrentado quando os sistemas públicos de informação governamental tem uma interface com a sociedade em geral nesse caso eu considero que o principal risco ou o principal desafio a ser enfrentado é a chamada exclusão digital na verdade num curso mais avançado sobre sistemas de informações necessariamente a gente deveria falar de assuntos como segurança da informação proteção e respeito à privacidade dos usuários os perigos da transformação dos sistemas de informação em uma ferramenta orwelliana para controle da sociedade os riscos associados a essa securitização das transações sociais que acontecem através de sistemas de informação as motivações para as diferentes opções tecnológicas e para as opções relacionadas à terceirização e à contratação ou não de serviços no mercado externo mas eu deliberadamente escolhi falar de inclusão digital porque no contexto atual ela pode ser diretamente equacionada com a inclusão social como um todo é difícil digamos assim apresentar em poucas palavras o que é a inclusão digital mas a inclusão digital é um conceito complexo que diz respeito às motivações que as pessoas têm para querer acessar as tecnologias a disponibilidade ou não dessas tecnologias para o grande público os diferentes níveis de habilidade que os usuários têm e a maior ou menor usabilidade a facilidade de uso que essas tecnologias digitais apresentam aos usuários mas principalmente a acessibilidade para pessoas portadoras de deficiência é algo muito relevante e na prática a exclusão digital é um grande óbice a entrega plena da cidadania à população como um todo então de nada adianta que a gente pense a modernização do Estado e da burocracia a partir do desenvolvimento de sistemas de monitoramento e de avaliação de políticas públicas baseados em sistemas de informação robustos precisos que funcionem muito bem a partir de um ponto de vista técnico se a exclusão digital pode ser um empecilho à precisão e adequação e à completude das informações geradas por esses sistemas e dois se os outputs desses sistemas de informação não puderem ser facilmente e plenamente compreendidos e acessados pela população em geral para o controle do exercício das atividades do Estado e dos seus servidores enfatizar racionalidade administrativa e geração de relatórios robustos a respeito da máquina estatal em detrimento do acesso à informação e do controle social das ações governamentais por parte dos cidadãos pode ser um tiro no pé dos servidores públicos especialmente num contexto em que a maior força propulsora na formulação e implementação de políticas públicas em geral no Brasil é como não deveria deixar de ser a minimização da exclusão social eu espero ter conseguido nessa aula introdutória ter alertado a vocês a respeito dos principais tópicos dentro dos grandes manuais de sistemas de informação tanto para o setor público quanto para o setor privado eu agradeço desde já a atenção de todos vocês e se nós não tivermos uma sessão interativa de conversa para resolver eventuais dúvidas que vocês tenham a partir das coisas que eu disse para vocês o meu e-mail é diego.canabarro arrobaurx.br eu lamento demais não estar presente junto de vocês agradeço demais a atenção que vocês me dispensaram até aqui e em agosto do ano que vem eu estou de volta e a gente pode marcar um papo para conversar mais a respeito da digitalização da vida em sociedade e aí e aí